Tem mensagem aqui de ouvinte falando sobre a paralisação dos pilotos e comissários de bordo, né? Que mantém essa greve, terceiro dia já consecutivo e é por tempo indeterminado naquele horário das 6 da manhã até as 8 horas da manhã. São duas horas de paralisação, mas que tem a capacidade de gerar vários atrasos em cascata, impactando o restante do dia, da manhã principalmente, e cancelamentos também, afetando nove aeroportos no total em todo o país. Então a gente está falando de Confins, em Minas Gerais, onde a gente teve informação agora com a Bruna Valle, tem também impacto em Porto Alegre, em Fortaleza, no aeroporto de Brasília, no Rio de Janeiro, Santos Dumont e também o Galeão. Em São Paulo são três os aeroportos afetados, Viracopos, em Campinas, Guarulhos e também o aeroporto de Congonhas. Aí o Hudson é nosso ouvinte e nos manda aqui mensagem com uma foto, inclusive. Ele é 27, é do Espírito Santo, né? O código. Mas ele está em Congonhas, né? Ele diz, sou o Hudson, estou falando de Congonhas. E ele manda foto aqui com a imagem daquela tela onde há a previsão dos voos, está vendo? E é impressionante, porque na tela a sequência de voos que aparece aqui diz cancelado, cancelado, atraso, atraso, cancelado, cancelado, cancelado. É uma sequência impressionante da quantidade de voos aqui. Ele tirou essa foto às 7h10, que é o que marcava na tela aqui o que dizia. E aí ele fala aqui, olha, vários voos cancelados nesta manhã, alguns com aqueles atrasos provocados exatamente pela paralisação, né? E aí ele diz, os passageiros que estão perdendo conexão estão sendo reposicionados para outros voos direto ao longo do dia, né? Então o pessoal que tinha voo agora de manhã está sendo realocado para outros voos ao longo do dia. Muitos deles partindo de Guarulhos e muita indefinição por aqui. Diz ele, muitos passageiros que dormiram no aeroporto e tentam algum espaço sobrando nas aeronaves disponíveis. O que é uma tremenda de uma sacanagem, né? Porque as pessoas não podem, um, ficar sem informação. As companhias aéreas têm o dever de serem transparentes, de darem assistência a esses passageiros. E a assistência começa por informação, previsão, alguma coisa do tipo. E a depender da quantidade de horas atrasadas, tem de dar aquela assistência que envolve comida, água. Eu estou vendo aqui a outra imagem que ele acabou de mandar para a gente, né? Deram aqui, ó, um copinho d'água e um biscoitinho. Para consolar, porque de fato isso aqui só consola, não atende e não é assistência que se dê a nenhum passageiro. Sandro Badarota aqui no estúdio vai falar mais sobre essa paralisação. Diga lá, Sandro. Sheila, é importante esse destaque dos ouvintes e a divergência com a informação oficial que a gente recebe de alguns aeroportos. Por exemplo, você citou o aeroporto de Guarulhos em São Paulo. Há pouco chegou da assessoria de imprensa apenas um voo atrasado no aeroporto de Guarulhos. Realidade bem diferente do que a gente tem visto dos ouvintes. No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a gente tem, nesse momento, ainda não há um balanço oficial. Por volta das seis, seis e meia da manhã não tinha grandes impactos, mas vai aumentando agora. Por exemplo, alguns voos com destino ao aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, uma das ponte aérea mais movimentada do país. Nesse momento, você vai no painel oficial da Infraero, voo cancelado, procure a companhia aérea, atrasa um mínimo de 30 minutos. Então, alguns voos impactados já devido a esse terceiro dia de paralisação dos aeronautas, que são os pilotos, comissários. E nos dois primeiros dias de paralisação, só em Congonhas, 182 voos atrasaram e 64 foram cancelados. Reforçando o número, dois dias, uma paralisação que acontece por duas horas, pelo menos essa é a afirmação da categoria. Congonhas teve 182 voos atrasados, 64 foram cancelados e, nesse momento, não há nenhuma perspectiva de fim desse movimento por parte dos aeronautas. Não há um acordo com as empresas aéreas, a Justiça do Trabalho tentou uma mediação que não foi aceita pela categoria. Então, agora, a promessa é que esse protesto vai continuar pelos próximos dias. A gente está numa semana que já tem uma movimentação importante nos aeroportos e a semana que vem é muito maior, né? Porque muita, muita gente acaba passando o Natal em casa, passa com a família e viaja no Ano Novo. E, semana que vem, a gente tem o Ano Novo justamente no final de semana. Então, a gente deve ter um gargalo ali no fim da semana. Muita gente não vai conseguir viajar antes. Então, ali, talvez, por volta de quarta, quinta, sexta, a movimentação seja muito maior. A gente está voltando, claro, a entrar em contato com as companhias aéreas, Justiça do Trabalho. Mas, reforço, até o momento, nenhuma previsão de fim dessa paralisação, que tem sido diária. Estamos no terceiro dia, sempre das seis da manhã às oito horas da manhã, afetando aeroportos de todo o país. É isso. Não houve acordo até aqui, né, entre o sindicato da categoria e as companhias aéreas. Então, a manifestação, a paralisação está mantida. Tem ouvinte participando aqui falando o seguinte. Eu moro do ladinho de Congonhas, moro bem perto. Só agora ouvi um avião decolar. Tem uns cinco minutos. Mas, desde as seis horas da manhã, a abertura do aeroporto, nada, viu? E aí, mais um ouvinte participa, mandando foto para a gente, é o Eduardo Coen. Cineasta? Eduardo Coen. Nossa, nome, né? Nome artista, né? O Eduardo mandou foto para cá, do telão de Congonhas também. E aí mostra. Vou de São Paulo-Brasília, é isso? Partida para Brasília, é isso. Das seis da manhã, cancelado. Belo Horizonte, de seis e quinze, cancelado. Salvador, de seis e meia, cancelado. Para Santos Dumont, no Rio de Janeiro, seis e quarenta. Problemas meteorológicos, então com atraso. O que mais? Brasília, seis e cinquenta, cancelado. BH, cancelado, das sete da manhã. Santos Dumont, das sete, cancelado. Minha nossa, gente. O que mais? Santos Dumont, de sete e meia, cancelado. Estou falando de Gol, Azul e Latam. São as que aparecem por aqui. Santos Dumont, cancelado, de sete e meia. Mais um, Goiânia. Ah, esse aqui de Goiânia, sete e quarenta, como estimativa. Mas não tem ainda uma confirmação.